O ancião da CCB, Diego Touro, da cidade de Ponta Porã, Mato Grosso do Sul, ele foi convidado a atender um culto na Igreja Assembleia de Deus e ele aceitou. Assista um vídeo. Não vamos dar início. Deus, nosso Pai, seja louvado. Amém! Damos início. Melória! Santo culto de louvor e adoração a Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém! Vou botar aqui a honra para o irmão Marcelo, que tinha o primeiro hino. O irmão pode escolher de 1 a 480. Glória a Deus! É, se eu falar o número da honra é cantar. Trezentos. Trezentos. Melória!